Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games Jogos em mídia física e digital Links na descrição Fala galera, estamos aqui com vocês e bem vindos de volta no Rust Estamos na nossa casa, já trabalhamos bastante nela Ela está bem, bem, bem mais avançada Então vamos lá, fazer um pequeno tour aqui A gente ainda está trabalhando para terminar e finalizar os dois últimos andares aqui em cima Mas está pegando muito ferro essas coisas A gente tirou as coisas lá de baixo do segundo andar, colocamos tudo aqui Daqui a pouco a gente vai invadir a nossa casa antiga, beleza? Vamos invadir a casa, cara? Já peguei quatro, vou pegar você também quatro Beleza Vamos arrumar isso aqui Está meio assim galera, está ainda em construção, mas Já trabalhamos bastante, o andar de baixo está tudo de ferro Estão fazendo um cadeado para colocar aqui Aqui Beleza Beleza Deixa eu ver Deixa eu colocar a pedra aqui Bora lá E vamos embora Vamos lá Vamos invadir Tentar quebrar Pegou os piquex aí, cara? Pegou as picaretas? Eu já peguei as que estavam lá Ah, beleza, tá bom Você pegou as que estavam no bom? Sim, peguei quatro Eu peguei quatro Então é isso aí Então é isso aí Estamos com oito picaretas Vamos ver se a gente consegue destruir aquela parede aí Que está impedindo a nossa entrada lá Porque se a gente pegar de volta a gente pode construir e incomodar os craps Os craps que fica do nosso lado aí Ele não vai saber que somos nós e a gente vai, né? Vamos ver o que a gente faz com ele depois Pelo menos dominar esse terreno todo A gente vai, cara Esse maluco aí Acha que pode invadir Não, 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 não O cara deve estar dormindo agora O bom se a gente pegar de volta aqui a gente pode incomodar ele depois E pelo jeito os invasores não construíram muita coisa aí Vamos lá, cara Acho que não vai dar certo não, hein Acho que eu vou ter que voltar lá, arrumar as picaretas e voltar Ou não, né? A gente vai ter que ir Tinha que voltar pra casa Vai faltar uma picareta, cara É, não vai dar não Vai precisar de mais, cara Eu acho que com o machado não vai mais lá Ninguém aguenta mais Não, se tiver que voltar pra base e arrumar e voltar A gente vai lá e volta Daí tranquilo, cara Mas aqui a gente vai tirar, a gente vai tirar, velho Olha isso, cara A gente precisava da picareta grande, cara Não sei que serve mais com pedras Não serve muito com... Tem machado de terra, hein? Tenho, mas já tá acabando É... Precisa de muito mais, cara Mas já foi a metade, né? Ou quase? A metade já foi, cara A metade já foi, cara Mas galera, igual eu falei Continuem apoiando a série Vou voltar pra casa fazer machado É, vamos fazer machado, vamos fazer machado Continuem apoiando a série Continuem apoiando a série Que... A gente vai continuar trazendo pra vocês A série tá muito frenética agora Com... Esses malucos aí Gringos aí A gente juntou a galera Tá show de bola, cara Vou voltar a fazer os machados aí Que vai ser bem mais rápido Ele bate mais rápido Tira mais... Muita... Muita coisa mais Do que a picareta Tem que ser de ferro mesmo, cara Acho que é o microfone que tá saindo na... Aqui no jogo e do... Da webcam, cara Por isso que a galera não consegue me ouvir direito Isso aí é um problema Eu não consigo configurar Se eu desligar o microfone da webcam Ela desliga completamente Não funciona mais Aí galera, tudo de ferro Falta colocar aquelas barreiras barricadas aqui E já era, velho Ninguém mexe mais com a nossa casa, não Eu tô pensando em fazer outra parede aqui Só contornar aqui Só contornar aqui Deixa eu te fechar tudo aqui Tudo de metal aqui Ninguém sabe, né? Bom, eu preciso dos recursos aqui Recursos não tem aqui Não tem aqui Bom, vou jogar fora esses aqui Fazer uns quatro machados e já volto, galera Bora lá então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegar a nossa propriedade de volta, cara Ó, tem um mendigo aqui, ó É, tem um monte de mendigos, cara Será que a gente vai conseguir dessa vez, né? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir sim, cara Mas se tiver mais uma parede lá em cima Ah, vou ter que derrubar mesmo Não tem jeito De volta e de volta e conquista de volta Tô cheio de machados, cara Eu tenho certeza Dessa vez não Vamos vacilar Vacilação zero vacilei chão E 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 vacilei chão Tem um bloco, tem um palhaço Ladrão de casas Depois a gente pega a sua de volta, cara A gente pega, a gente pega, cara Nossa, essa picareta é lixo, cara Quero ver quem é o vacilão que pegou minha casa Só isso Dessa vez vai, cara Isso aqui pra quando ele olha pra trás Tá indo pro saco Tomara que não tenha outra parede lá em cima, cara Mesmo assim, vou voltar e destruir a parede Eu quero minha casa de volta, cara Agora vai Agora vai mesmo, cara Tchau 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 Já vai pro saco, galera Vamos torcer Vai lá Edson, na pedra Edson, na pedra Eu vim preparado De saber, galera Tem mais volta não Vamos lá galera Tá quase, tá quase Vocês acham que GG GG é nada aqui Tá doido Já era Já era Olha Olha Detona as camas Detona as camas Detona as camas Detona as camas, cara Detona aí que eu tô sem nada A sua guitarra tá aqui Pega as coisas Pega as coisas do último baú A sua guitarra tá aqui Não, resta tudo deles cara, a gente vai ter que fazer de novo, onde que fica a escada será? É, eu tava com bastante material aqui, por isso que aproveitaram, né? Acho que nessa porta aqui vai pra escada ou não? Não, isso aqui acho que vai pra saída, onde que tá a escada? Essa porta aí vai pra aquela outra porta, acho que aqui não é não? Aqui né? Aqui vai uma porta que vai pra saída também. Como assim cara? Não velho, a escada fica aqui cara, aqui ó. Opa, foi mal cara. A escada fica aqui velho, aqui ó. Tranquilo, tranquilo. Ó, voltou seu amigo aí cara. Vambora, vambora que vai atacar a gente aqui, vambora. C4 aqui na C4 aqui. Olha o cara ai Hehehe Vai caber bem um pouco Vou dar papo pra ele não A gente precisa de uns 10 machados e 10 picaretas pra subir Cada um Bom a gente tem que se preparar o babaca ta aqui hein Vamos lá 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 O Telos ta mexendo no saco Morreu Perdeu tudo É o Telos né É É Não A gente ta um negão que a gente matou Cara Acho que a gente tem que invadir ainda aquela casa velho Deve ter bastante coisa Deve ter bastante coisa lá em cima Vai na minha Vamos reforçar aqui mais um pouco E depois a gente vai lá Bom galera, fica por aqui Se você gostou não esqueça de marcar como gostei Adicionar nos favoritos, deixa um comentário E se vê no próximo vídeo, valeu, falou, abraço E seja feliz E aí, gostou? Não esqueça então de marcar como gostei Adicionar nos favoritos e deixar um comentário Aqui embaixo que eu leio todos Se você não está inscrito, inscreve-se e faça parte da família Me acompanhe no Twitter e no Facebook A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou, abraço e Seja feliz Body Rock